Legislação Descrição da imagem Ilustração de um homem usando um elegante blazer e sentado em sua cadeira de rodas de frente para nós. Com a mão direita, mostra sua carteira de trabalho que está em primeiro plano. Legislação da cidade de São Paulo Observe que as ementas das legislações foram mantidas conforme redação original. Portanto, termos como pessoas deficientes ou pessoa portadora de deficiência, apesar de não serem mais utilizados, foram mantidos. Lei nº 11.315, de 21 de dezembro de 1992. Dispõe sobre o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente, CMPD, e determina outras providências. Lei nº 11.345, de 14 de abril de 1993. Dispõe sobre a adequação das edificações à pessoa portadora de deficiência e define outras providências. Regulamentada pelo Decreto nº 45.122, de 12 de agosto de 2004. Lei nº 11.506, de 13 de abril de 1994. Dispõe sobre a criação de vagas especiais nas vias públicas municipais para estacionamento de veículos que conduzem pessoas deficientes ou são dirigidos por elas, e apresenta outras providências. A portaria SMT-DSV, nº 66, de 8 de maio de 2017, determina a necessidade de instalação de sinalização de trânsito nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, com comprometimento de mobilidade ou idosos, em vias e áreas de estacionamento de uso coletivo. Lei nº 11.995, de 16 de janeiro de 1996. Veda qualquer forma de discriminação no acesso aos elevadores e todos os edifícios públicos municipais ou particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares existentes no município de São Paulo. Regulamentada pelo Decreto nº 36.434, de 4 de outubro de 1996. Lei nº 12.117, de 28 de junho de 1996. Dispõe sobre o rebaixamento de guias e sarjetas para possibilitar a travessia de pedestres com deficiências físicas. Regulamentada pelo Decreto nº 37.031, de 27 de agosto de 1997. Consulte também a Resolução CPA, barra SEHAB, hífem G, barra 003, barra 2000, que aprova o Programa de Adequação de Vias Públicas às Necessidades das Pessoas Portadoras de Deficiência ou com Mobilidade Reduzida. Comissão Permanente de Acessibilidade, CPA, agosto de 2000. Lei nº 12.492, de 10 de outubro de 1997. Asegura o ingresso de cães-guia para pessoas com deficiência visual em locais de uso público ou privado. Instrução Normativa, barra SAR, barra 01, barra 2000, de 12 de fevereiro de 2000. Objeto, Acessibilidade, Ação Fiscalizatória e Especificações Técnicas. Resolução CPA, barra SEHAB, hífem G, barra 004, barra 2000, de 16 de agosto de 2000. Aprova o documento Norma Técnica para Linguagem Braille nos Elevadores, Comissão Permanente de Acessibilidade, CPA, agosto de 2000. Sobre linguagem braille, dirigida às pessoas portadoras de deficiência visual quando do uso dos elevadores da cidade de São Paulo. Lei nº 13.304, de 21 de janeiro de 2002. Reconhece, no âmbito do município de São Paulo, a língua brasileira de sinais, libras, como língua de instrução e meio de comunicação objetiva e de uso corrente da comunidade surda, e define outras providências. Regulamentada pelo Decreto nº 41.986, de 14 de maio de 2002. Lei nº 13.307, de 23 de janeiro de 2002. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados e similares localizados no município de São Paulo, possuírem cadeiras de rodas acopladas a carrinhos de compras e determina outras providências. Resolução CPA-SEHAB-G-009-2003, de 27 de maio de 2003. Define padrões e parâmetros que visem garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida aos equipamentos de autoatendimento bancário. Lei nº 13.714, de 7 de janeiro de 2004. Dispõe sobre implantação de dispositivos para instalação de equipamentos de telefonia destinados ao uso de pessoas com deficiência auditiva, da fala e surdas, em edificações que especifica, além de definir outras providências. Lei nº 14.672, de 14 de janeiro de 2008. Cria o Programa de Cadastro de Profissionais Portadores de Necessidades Especiais, no âmbito da Prefeitura do Município de São Paulo, para os fins que especifica e estabelece outras providências. Regulamentada pelo Decreto nº 49.512, de 21 de maio de 2008. Resolução CPA-SMPED-G-015-2008, de 14 de novembro de 2008. Aprova o documento Norma Técnica para Pisos Táteis, Comissão Permanente de Acessibilidade, CPA, novembro de 2008. Sobre sinalização tátil de piso com textura diferenciada e contraste de cor, dirigida às pessoas com deficiência visual, por meio de piso tátil integrado, piso tátil sobreposto e piso tátil por fixação de elementos. Lei nº 14.955, de 7 de julho de 2009. Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de banheiros químicos adaptados para uso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em eventos realizados no Município de São Paulo. Lei nº 15.576, de 6 de junho de 2012. Institui o Selo de Acessibilidade e determina outras providências. Resolução CPA, barra, SMPED, barra, 016, barra, 2012, de 18 de julho de 2012. Aprova características das bacias sanitárias para sanitários acessíveis. Lei nº 15.954, de 7 de janeiro de 2014. Estabelece diretrizes para a política municipal sobre a utilização da língua brasileira de sinais, libras, e estabelece outras providências. Lei nº 16.497, de 20 de julho de 2016. Institui a Rede de Reabilitação e Cuidados para a Pessoa com Deficiência no Município de São Paulo. Lei nº 16.518, de 22 de julho de 2016. Dispõe sobre a regulamentação do direito de pessoas com deficiência visual ingressarem com cão-guia no transporte individual de passageiros, táxi, no Município de São Paulo. Resolução CPA, barra, SMPED, barra, 021, barra, 2016. Diretrizes para desenho universal e acessibilidade em unidades de hotéis, motéis, pousadas e similares. Lei nº 16.642, de 9 de maio de 2017. Aprova o Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo. Introduz alterações nas leis nº 15.150, de 6 de maio de 2010, e nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Regulamentada pelo Decreto nº 57.776, de 7 de julho de 2017. O anexo 1 deste decreto possui o capítulo das condições de acessibilidade. Decreto nº 58.031, de 12 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a reorganização da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Decreto nº 58.584, de 20 de dezembro de 2018. Regulamenta as leis nº 12.490, de 3 de outubro de 1997. Nº 12.632, de 6 de maio de 1998. Nº 14.751, de 28 de maio de 2008. E nº 16.813, de 1 de fevereiro de 2018. Aplicáveis ao rodízio municipal no âmbito do Município de São Paulo. O artigo 3º determina que veículos, abre aspas, conduzidos por pessoa com deficiência, da qual decorra comprometimento de mobilidade ou por quem as transporte, fecha aspas, são isentos do rodízio municipal. Decreto nº 58.611, de 24 de janeiro de 2019. Consolida os critérios para a padronização das calçadas, bem como regulamenta o disposto nos incisos 7 e 8 do capute do artigo 240 do Plano Diretor Estratégico. No capítulo 3 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011. E na Lei nº 13.293, de 14 de janeiro de 2002. Decreto nº 58.639, de 22 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre a consolidação e atualização das normas sobre bilhete único. O parágrafo único do artigo 39 estabelece que as pessoas com deficiência, abre aspas, ficam dispensadas do pagamento da tarifa ao fazerem uso do bilhete único especial pessoa com deficiência. Fecha aspas. Lei nº 17.161, de 26 de agosto de 2019. Institui o uso da bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão e como instrumento de orientação e mobilidade no município de São Paulo e fixa outras providências. Decreto nº 58.997, de 4 de outubro de 2019. Confere nova redação aos artigos 2º e 3º do Decreto nº 49.063, de 18 de dezembro de 2007, que institui o Selo de Acessibilidade Digital, SAD, para a certificação de sítios e portais da Rede Mundial de Computadores, internet, acessíveis às pessoas com deficiência. Regulamentado pela Portaria SMPED, IFEM, GAB, nº 28, de 22 de outubro de 2019. Legislação do Estado de São Paulo. Decreto nº 25.087, de 28 de abril de 1986. Dispõe sobre medida para assegurar às pessoas com deficiência condições adequadas de participação nos concursos públicos e processos seletivos. Decreto nº 27.267, de 7 de agosto de 1987. Altera o Decreto nº 23.131, de 19 de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Deficiente. Decreto nº 33.823, de 21 de setembro de 1991. Institui o Programa Estadual de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência. Decreto nº 33.824, de 21 de setembro de 1991. Dispõe sobre adequações de próprios estaduais à utilização de portadores de deficiências e estabelece outras providências. Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992. Dispõe sobre reserva nos concursos públicos de percentual de cargos e empregos para portadores de deficiência e define providências correlatas. Lei nº 11.369, de 28 de março de 2003. Veda qualquer forma de discriminação racial ao idoso, à pessoa portadora de necessidades especiais, à mulher, e determina outras providências. Lei nº 12.299, de 15 de março de 2006. Dispõe sobre a criação de central de empregos para pessoas com deficiências e estabelece providências correlatas. Lei nº 12.907, de 15 de abril de 2008. Consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado de São Paulo. Decreto nº 56.951, de 20 de abril de 2011. Institui o Programa Cão Guia e define providências correlatas. Lei nº 14.737, de 10 de abril de 2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas adaptados à população com deficiência. Decreto nº 59.316, de 21 de junho de 2013. Institui o Programa Estadual de Prevenção e Combate à Violência contra Pessoas com Deficiência e determina providências correlatas. Decreto nº 59.953, de 13 de dezembro de 2013. Regulamenta a imunidade, isenção, dispensa de pagamento, restituição e redução de alíquota do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, e estabelece outras providências. Lei nº 16.769, de 18 de junho de 2018. Considera o indivíduo diagnosticado com audição unilateral, pessoa com deficiência, para fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento de cargos e empregos públicos e demarca outras providências. Decreto nº 63.585, de 5 de julho de 2018. Institui o Programa São Paulo Inclui, Programa Estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e autoriza a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como representante do Estado de São Paulo, a celebrar convênios com municípios paulistas e parcerias com organizações da sociedade civil, visando a transferência de recursos financeiros para a execução do Programa São Paulo Inclui.